Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela sua companhia. Hoje iremos meditar o Evangelho de quarta-feira. Nas quartas-feiras, aqui no nosso canal de evangelização, nós rezamos por todas as famílias, pedindo a intercessão de São José. Por isso, rezemos todos juntos, São José, providenciai. E agora gostaria que você parasse um pouquinho e pensasse, o que você quer que São José providencie para a tua família, para a tua casa, para a tua vida pessoal? Também rezamos por todos os trabalhadores, por todos os pais, todas as mães. Rezamos pela família. Gostaria que você colocasse aqui também, nos comentários, as pessoas que você quer lembrar no dia de hoje, que fazem parte da tua família, as pessoas que moram com você, algum familiar teu que está passando por um momento um pouco mais delicado, vamos rezar juntos, rezar uns pelos outros. Saiba que, assim como eu digo em outros vídeos também, todos os dias, eu dedico um tempo do meu dia para rezar pelas intenções que chegam aqui nos comentários. Então procure deixar a sua intenção aqui, e eu vou rezar por você e pela tua família, aquilo que você quer trazer para a oração de hoje. Quero saudar também a você que é novo nesse canal de evangelização. Procure se inscrever, ativar o sininho, e eu digo, seja perseverante. Todos os dias estamos aqui meditando a palavra de Deus. Vem conosco, vem meditar a palavra de Deus, e vem aprender mais com Jesus. Juntos, o evangelho de hoje é retirado de Mateus capítulo 11, versículos 25 até o versículo 27. Diz assim, Nessa ocasião, Jesus começou a dizer, Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas a sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje inicia assim, Nesta ocasião, Jesus começou a dizer, Que ocasião é essa? Assim como nós acompanhamos o evangelho de ontem, nós vemos que Jesus estava criticando as cidades que receberam os milagres, mas se voltaram às costas para a graça de Deus. E aí Jesus, nessa ocasião, Jesus criticando aquelas cidades que receberam os milagres e não corresponderam a esses milagres, Jesus diz assim, Senhor, meu Pai, eu te louvo, porque escondestes essas coisas os sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Muitas e muitas coisas nós deixamos de ver, nós deixamos de perceber, por causa da frieza do nosso coração, por causa da nossa falta de fé, por causa da nossa falta de perseverança na oração. Aí você vai dizer, Nossa, mas Deus já é muito bom comigo. E eu digo para você, tem muitas outras coisas ainda que serão reveladas a você, se você for perseverante. Deus se revela na medida em que nós vamos nos abrindo a esta graça. Assim como quando nós começamos a ler um livro. A gente muitas vezes tem um conhecimento, meio por cima, uma síntese que a gente acompanhou, alguma coisa que alguém falou sobre aquele livro. Mas a partir do momento que nós vamos lendo, nós vamos conhecendo a história. Esta é a nossa história. A nossa história é a história de salvação. E sendo história de salvação, nós temos Deus que caminha conosco. Mas nós só vamos entender e saber de todas as coisas nesta história se nós estivermos próximos de Deus. Quando nós deixamos, por exemplo, um dia de meditar a palavra de Deus, ali já ficou uma lacuna. Nós não sabemos. Por exemplo, eu não meditei o evangelho ontem. Eu não sei o que Jesus me ensinou ontem. Eu não meditei hoje. Então, hoje eu não estou sabendo o que Jesus está me dizendo. Agora, se eu vou dia a dia, nesta perseverança, eu vou conhecendo a história envolvendo como Jesus vai orientando cada dia. Isso tudo de acordo com a nossa igreja. Por isso, nós estamos em comunhão com a nossa igreja meditando a palavra de Deus. Assim como ontem, Jesus falava dessa rejeição. Pessoas que receberam os milagres, mas rejeitaram a Ele. Agora, Jesus se coloca diante do Pai e diz, Senhor, eu te louvo, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas a sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Jesus continua dizendo, Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Assim Deus quis. Isso agradou a Deus. As pessoas que precisam se revelar, elas vão se revelar. Às vezes você diz, Nossa, eu achei que aquela pessoa fosse tão boa. E olha a maldade que ela é capaz de fazer. Com o passar do tempo, com o passar da história, as pessoas vão se rebelando. Por isso, desta palavra, vem a palavra rebeldia. Ficam rebeldes. As pessoas se rebelam. E aí a gente fica até impressionado. Nossa, uma pessoa com uma caminhada de fé. Uma pessoa aparentemente boa. Uma pessoa que demonstrava socialmente ser uma pessoa equilibrada. Agora, aprontou isso. Falou isso. E aí a gente fica escandalizado. Por isso, meus irmãos e irmãs, nada melhor do que o tempo para nós sabermos quem são as pessoas de fato. Quem são as pessoas que são pessoas de Deus? Quem são as pessoas que querem afastar as outras de Deus? Quem são as pessoas boas? Quem são as pessoas más? Quem são os amigos? Quem são os inimigos? Quem são aqueles que amam? E quem são aqueles que odeiam? Nada melhor que o tempo. Por isso, Jesus diz, porque assim foi o teu agrado. Que o tempo se passasse para que as pessoas se rebelassem. E aí você vai dizer, mas seria muito mais agradável, né? Seria muito melhor para todos nós se todos nós pudéssemos aceitar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. E eu respondo, sim. Mas nós também, se nós não observarmos as nossas atitudes, nós podemos cair da mesma forma, do mesmo modo. por isso a perseverança, por isso é importante a oração, é esse permanecer de pé. E eu sempre saliento a importância de nós estarmos em grupo também para um rezar pelo outro. É como esse sustento numa caminhada de fé. Um caiu, mas tem várias pessoas para erguer novamente com a fé, com a oração, com essa esperança em Deus. Que nós possamos também hoje estarmos atentos aquilo que está à nossa volta. Mas sempre louvar e agradecer a Deus porque tudo é dado no tempo certo. Peçamos a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia de oração pelas famílias, que você possa rezar e lembrar da tua família e eu com muito carinho vou ler também o teu comentário. Permaneçamos na paz, na paz de Deus. E até o próximo momento de oração.